Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar falando hoje dessa belíssima placa feita com chapa de ACM, letra caixa, que eu me orgulho de ter feito. Vou estar falando dos custos, das dificuldades, dos aborrecimentos, todos os detalhes na confecção dessa placa. Esse é o canal Roberto Brusque, com dicas para sua casa, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e logo depois da vinheta, vamos aos detalhes! Foi feita uma estrutura para acomodar as chapas de ACM, essa aqui é a chapa de ACM, já está aqui, cortada já na dimensão, só tem que tirar essa película, ela é amarelinha, tem que tirar essa película, teve sobras. Então foi feita essa estrutura para condicionar, para colar em cima dos cantos, vai ser colado. Aqui eu utilizei umas pecinhas de metalão 20x20, tudo 20x20, eu fiz ele bem compacto para entrar a torre no meio, a parte que segura o poste, que vai segurar isso. Aqui foi feita uma caixinha com, como é que se diz isso aqui? É um perfil em V, cantoneira, perfil em cantoneira, que é uma chapa reta mesmo. Foi colocada uma porquinha aqui, está vendo? Tem uma porquinha aqui, que daí eu posso fazer o aperto, aí sai ali do outro lado e eu consigo fixar. Da mesma forma desse lado aqui também, onde eu tenho que ainda comprar o parafuso, que eu não tenho. Aí foi pintado tudo, esse aqui é aquele ferro que já vem preto mesmo, e esse aqui é galvanizado. A tinta não fica no galvanizado, se eu, olha aqui, olha, onde eu, o lixo aqui sai. Então é só para proteger a solda mesmo, né, de não ter corosão. Então foi passada uma tinta funda, essa vermelhinha aqui, e depois essa tinta escura, essa tinta preta aqui. É verniz, não é verniz, estou falando besteira. Esmalte sintético, essa cor aqui foi pintada, tudo foi pintado, as letras também foi pintado em esmalte sintético. Eu tive que aprender a fazer essa solda aqui, porque eu não consegui soldar esse material fino aqui. Então até tem uns lugares aqui que furou, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Furou aqui, não é fácil fazer essa solda, né, então acabou furando. Tem uns pontos assim que não ficou tão bonito, mas vai ficar interno. Eu caprichei mais no lado de fora, assim, deixei lisinho, passei a esmerilhadeira depois. Aqui não tem problema, porque aqui vai ficar meio baixo, essa parte fica mais baixa. Aí também foi um desafio, eu fazer aquela parte encaixar dentro, lá tem 10. Então eu tive que cortar fora aqui, tá vendo? Eu cortei fora essa parte aqui. Ah, fica difícil de ver. Assim. Tá vendo como é estreitinho aqui? É só uma parede aqui. Daí eu tive que botar esse reforço aqui, essa chapa aqui. Então foi um desafio para mim fazer isso aqui, onde para. Aqui vai entrar, na verdade vai entrar um astro aqui dentro, ele fica encaixado aqui dentro. Dessa forma. Aqui daí eu ia colar o... Ah, aqui em cima, nessa parte de cima, vai ser preso as luzes. As astras para fora, vão ficar presas aqui dentro. Vamos lá dar uma olhadinha na base. A base eu acabei de pintar ontem também. Pintei meio de vermelhado por baixo, mas a base toda ela é preta. Aqui tem uma tampinha. Essa tampinha aqui sai fácil, tá? É só pegar uma chavezinha, ela sai fora, desencaixa. Ela tem um boracho, está encaixada por borachas de baixo. As minhas soldas aqui ficaram muito feias. Eu acabei passando... Elas ficaram muito pontilhadas, entendeu? Sempre fiz os reforços aqui. Tá escuro agora, mas depois vai dar para ver certinho lá, colocado. Então, aqui é a parte, o topo dela. Coloquei esse metalão dentro aqui. Só para poder pintar e ir girando ela aos lados, né? Ficou bacana. Depois já mostro as letras também. Bem, como vocês viram ali, a montagem da parte estrutural da placa. Tem tudo isso. Eu tive que pesquisar, fazer um bocado de pesquisa logo que surgiu a ideia de... Ideia e a necessidade de ter que fazer a nova placa. Eu fui procurando placas nas fachadas das lojas, como é que eram feitas e começando a ter as ideias. Como é que eram feitas, como é que elas eram mal feitas, principalmente mal feitas. A dificuldade em visualizar alguns detalhes. A sujeira com o passar do tempo. Tudo isso me chamou bastante atenção. E eu pude contar com a ajuda de amigos. Amigos publicitários, que trabalham designer gráficos. Então, eu tive a ajuda do Marcelo, a ajuda do Almir e da Lisa. Para fazer o desenho, o esboço. Comprar até certamente o material, o ACM. E como não é da minha área, eu não tinha acesso tão fácil. Então, comprar a preço de custo. E saber aonde eu conseguiria fazer essa usinagem das letras caixa. Então, tudo isso foi muito importante contar com os amigos nesse momento. Porque você não domina todas as áreas. Então, você tem que correr atrás de quem sabe fazer. E pegar a experiência com eles. Então, a ideia foi fazer a placa em ACM. E o painel em ACM, já na cor, que já vem no ACM, não ia precisar pintar. A questão de desbotar, essas coisas todas. Então, eu já escolhi o material, esse amarelinho polenta ali. Ficou bem bacana. Daí, as letras também. Pude contar com a ajuda do amigo, o Marcelo. Que já fez para mim o esboço. Ele disse, não, vai ficar assim. E assim, daí toda a publicidade tem que ser feita assim. Aquelas regras, né? Algumas coisas têm regras. Então, tem que ser seguidas. E, cara, quando eu pensei em fazer a placa. Vamos falar de custos agora. O vizinho da loja ao lado, ele tem um restaurante. Ele me passou o preço que ele pagou na placa dele. Ah, me assustei. Ele falou, ah, foi um seis. Seis o quê? Seis mil. Eu pensei, nossa, eu nunca vou conseguir pagar isso em uma placa. Então, eu vou ter que fazer de outra forma. Aí, pensei, e se eu fizer sozinho? Ah, mas tinha a questão do pedestal. Mas deixa eu contar. Antes de chegar tudo isso, eu passei por várias placas antes disso. A minha primeira placa, isso há 22 anos atrás, foi bem simples. Foi eu cortar papelão, fazer as letras, depois colocar na parede, desenhar isso tudo na parede. E depois, com o pincel mesmo, pintei em vermelho, lá o nome da minha loja. E foi assim. Daí, depois disso, foi um pouquinho melhor. Já contratei uma empresa que faz placas. Daí fizeram uma grande lata amarela também, pintada com tinta automotiva e adesivada as letras que foram cortadas. Aquelas letras cortadas em gráfica, adesivada em cima. Isso foi tudo a empresa de placa que fez para mim. Foram lá e colocaram também. Então, só que já teve um custo mais alto. Só que era uma placa presa na parede. E essa vez, eu tinha uma placa que eu tinha um desafio. Eu não tinha mais parede. Eu tinha que fazer o poste, e um poste reforçado, porque, na verdade, isso é como uma bandeira. Se der um vento forte, deruba e não pode machucar ninguém. Então, eu tive que fazer uma base com parafusos e tudo. Uma estrutura um metro abaixo do solo, para ter uma base bem firme, onde subiram os parafusos. E ali foi colocada essa base com chapa perfil U, soldado. Como eu tenho um aparelho de solda, já fiz a solda. Não foi tão fácil como achei que seria, mas deu para fazer tudo certinho. Passei uma tinta preta fosca, tinta preta fosca, naquilo lá tudo. E, como vocês já viram, aquela estrutura toda, recebeu o ACM. Colei as letras caixas. Aí foi uma pesquisa novamente, para eu saber que tipo de material que eu podia colar o ACM. A ideia, primeiro, era rebitar o ACM, mas ia parecer o rebite. Também não é uma coisa tão importante. Poderia ter colocado os rebites e botado uns pinhinhos de tinta amarela lá, que quase não ia dar para notar. Mas eu queria um acabamento melhor ainda, então usei aquela fita dupla face para ACM mesmo. Fachada de prédio. Essa fita que eu utilizei é uma fita da 3N. Ela pode ser utilizada para fachadas até 3 metros de altura. Prédios muito altos é um outro tipo de fita, já mais cara. Essas fitas não são tão baratas. Então eu comprei um rolinho bom e ainda tenho aí muito material para utilizar para outras coisas. Enfim, o ACM foi colado com a fita dupla face, bem colado, bem caprichado. As letras também foram coladas com a fita dupla face, bem caprichado, tudo bem certinho para ficar bem no padrão. Aí eu tive que colocar aquela camadinha de baixo, aquele filme plástico azulzinho de baixo, que foram o número do telefone, essas coisinhas de baixo. Aí eu tive bastante dificuldade em colar isso, passar a espátula. Eu usei água com detergente de baixo, não deu muito certo, ficou muito solto. Tive que arrancar tudo de novo, a sorte que tinha bastante material. Mas é bem desgastante fazer isso. E confesso para vocês que eu tive que pintar letra por letra, com tinta automotiva. Esse material aqui das letras é o ACM, ACM não, esse já não é, esse é o PVC expandido. Então teve aquele que foi cortado com laser, esse fininho, cortado no laser. Mas eu tive que lavar tudo, lixar tudo, dá bastante trabalho. Não sei se eles fariam assim, passaria por todo esse trabalho na empresa que faria, mas eu caprichei bastante, tive que pintar as laterais, depois passar a tinta na pistola e pintar bem. Ficou muito bonito, porém foi bem trabalhoso. Então se alguém te disser que custa tanto, acredita gente, custa mesmo, custa. Eu fiz sozinho, economizei bastante. Eu acredito que eu fiz a placa por um terço do que talvez me pediriam para fazer, fazer o serviço completo. Eu gastei um terço. Tenho aqui os valores, tenho uma colinha aqui. No pedestal, basicamente, eu gastei uns R$ 460,00, só em material, sem pintura. Só no ferro, é bem caro o ferro, é um ferro grosso, resistente, é bem caro. Aí foram, a placa de ACM, só a placa de ACM, eu tive que comprar a placa completa. 1,20m de largura por 5m de comprimento. Então já venho cortado nas medidas que eu precisei, para facilitar no transporte, conseguir colocar dentro do carro. Deu R$ 658,00 a placa de ACM. O ACM nada mais é do que um sanduíche. Alumínio de um lado, alumínio de outro. E uma espécie de PVC expandido, algum tipo de plástico. Eu estou falando de uma maneira bem simples, tá? É um pequeno sanduíche com alumínio dos dois lados. Material de excelente qualidade, é usado nas fachadas de prédio. Agora, está com preguiça de rebocar o prédio? Eles colocam o ACM, que fica maravilhoso, fica muito moderno. E aí eu tive corte das letras caixa, tudo. Eu vou deixar tudo na descrição, ou aqui dos lados. Vou pedir para o meu editor colocar dos lados aqui. Sou idiota. E, gente, foi desgastante. Foi uma aventura. E com muito orgulho, ficou pronta. É uma placa que tem os dois lados. Eu fiz a parte elétrica, coloquei os holofotes. Eu vou deixar na descrição o que eu usei, que agora nem lembro. Vou ver se eu acho a caixa lá dos refletores. Ficou... Gostei muito do resultado. Ficou... Me causa orgulho, ficou bem bacana. Mas isso, como eu falei, eu passei pelo processo da placa a pincel, das mais diversas. E hoje em dia, se fosse para fazer de novo, se você está começando, se está com pouca grana, eu te diria, vai lá na gráfica, pede para eles fazerem uma lona, aquela lona impressa, que eu acho que é a mais barata que tem. É tipo uma loninha, onde a impressora vai imprimir as letras em cima, a sua publicidade em cima, vai lá, bota uma placa bem simples e coloca lá, vai desbotar, cada dois anos você faz nova, você vai ganhar tempo, dinheiro e não vai se incomodar tanto. Vai focar no trabalho, que é o mais importante. Eu gostei da experiência. Faria de novo, mas é bem desgastante. Talvez seria interessante, para quem está começando, para quem já está mais tempo no negócio, vale a aventura, vale a aventura mesmo. Mas para quem está começando, talvez faria uma placa mais simples, mandaria a gráfica fazer, isso vai sair bem mais rápido e bem mais tranquilo. Porque deu trabalho. Eu não posso dizer que eles estão errados em cobrar, sei lá, seis contos numa placa dessas, porque dá bastante trabalho, não vou dizer que não, porque com pé. E eu contei com a ajuda dos amigos, senão também não chegaria a esse resultado. Pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu tentei passar um pouquinho da minha experiência fazendo essa placa, quem sabe sirva para você. Eu peço que deixe um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho